Não é clickbait, tá? Essa foto da thumbnail do vídeo é o como que eu vou ficar depois da cirurgia que eu estou indo fazer daqui a pouquinho, manos, é sério. Tá muito calmo, né, pra quem vai fazer esse bagulho, não, mas tá suave. Eu tô gravando isso aqui um pouquinho antes e eu mesmo vou postar esse vídeo porque essa é uma maneira de dizer pra vocês que tá tudo bem. Se você tá vendo esse vídeo é porque eu mesmo postei lá, arrumei a thumb e soltei esse vídeo e estou bem. Mas o que que tá acontecendo? Eu vou passar por um procedimento que é uma cirurgia ortognática. Por que que eu vou fazer isso? Resumidamente, os meus dentes de baixo, eles ficam na frente dos meus dentes de cima, né? E aí eu tenho que jogar os meus dentes de baixo, né, aqui, né, a mandíbula, isso, pra trás dos dentes de cima que é o maxilar. Então é um processo cirúrgico, ele é bem invasivo, ele é um processo agressivo, né? Mas eu tenho 100% de confiança no meu médico, ele é muito bom, os meus dois médicos que vêm acompanhando meu tratamento de dente nos últimos 4, 5 anos trabalham juntos. Então esse chegou um momento, era um momento que a gente esperava muito. Não é uma questão estética, apesar que vai melhorar a minha estética, vou ficar bonitão pra vocês, mas é uma questão de saúde, né, o fato de você ter essa formação do rosto ruim, você prejudica a sua respiração, né? Então a minha respiração é muito ruim, principalmente por causa disso, os mais atentos já perceberam, quando eu falo muito eu fico ofegante, no vídeo que eu gravei mostrando a casa lá em Orlando, mano, eu caminho um pouquinho, eu já canso, muito tem a ver com essa questão respiratória, e então tudo isso é pra melhorar bastante a minha qualidade de vida, tá? De novo, apesar de ser um procedimento invasivo, né, mais agressivão, então fica bem inchado, mano, é desse jeito que eu vou estar na thumb daqui a pouco, A previsão de melhor até que é boa, tá? Em uns dois dias no máximo eu já devo estar em casa, em uns quatro dias no máximo eu já devo ter feito um retorno no meu médico, e já devo começar também a minha fisioterapia e a minha fono, porque eu vou desaprender a falar, eu vou desaprender a comer, é uma loucura! Então, essa é um pouquinho da previsão, a previsão que eu consiga voltar a falar, pra fazer conteúdo e tudo mais, é de 10 a 15 dias, ainda assim eu tenho que ficar bem isolado, né, porque o rosto fica sensível, pra que não aconteça nenhum tipo de acidente, né, de novo, porque tem placa, prego, corte, é uma doideira, então esse período aí deve durar mais ou menos aí uns 90 dias, que eu tenho que ficar mais quieto em casa, desinchando, enfim, reaprendendo tudo, então, esse ano, né, eu não vou conseguir ir na BGS, infelizmente, até por ser um risco, até por muita exposição, e eu devo ficar mais paradinha esse final de ano, mas com toda a vontade do mundo, até a metade do mês de outubro eu tenho que estar fazendo já meu conteúdo, eu quero estar de volta, e até porque novembro é insano, né, então não produziu conteúdo em outubro, até que vai, mas novembro eu quero estar on fire. O processo de inchaço todo, ele dura um ano, né, então eu vou desinchar ao longo de um ano, a minha voz vai mudar, mas eu sei uma coisa que não muda, meu amor por vocês e o carinho de vocês por mim, então muito obrigado pelo carinho que vocês sempre têm, eu sei pela força, pela paciência, se tudo der certo aí, como eu falei, até metade de outubro eu tô de volta, eu já deixei alguns vídeos adiantados pra vocês não ficarem sem conteúdo, mas não consegui adiantar muito, foi uma correria desde que eu cheguei de viagem pra conseguir organizar tudo da cirurgia, então não vai ter muita coisa, mas o meu plano é realmente voltar a produzir em breve, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade sobre a cirurgia, eu sei que é uma cirurgia que muita gente gostaria de fazer, tem dúvida, tem medo, é óbvio que eu estou muito ansioso e nervoso, ainda bem que eu tô gravando esse vídeo, quando eu gravo vídeo me acalma, mas de novo, eu tô empolgadão pra fazer também, eu quero... Ai cara, sei lá, difícil né, tô muito ansioso, enfim, só queria de novo agradecer o carinho de vocês, eu vou estar bastante presente provavelmente no Twitter, porque lá é só digitar, não preciso falar e tals, mas eu vou sempre postando algumas atualizações, e aqui no YouTube quando eu voltar de vez, aí a gente conversa com mais calma sobre tudo, mas vai ter uns conteúdinhos aí em breve, se eu sentir que vai demorar muito, aí talvez eu faça uns remixes de vídeo antigo, alguma coisinha assim, e eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Um likezão, um compartilhamento, e é isso aí meus senhores, fiquem bem, tenham um excelente mês de outubro, curtam as coisas aqui do canal, e em breve estamos de volta, tá? Valeu pelo carinho, é nóis, ai mano, e vambora. E aí E aí